Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Adolfo Cleio e acompanhe esse vídeo até o final. Hoje eu estarei falando sobre os irmãos pentecostais, né, o pentecostal. Eu vou falar aqui assembleia, penteca, canela de fogo, não se incomode. Só acompanhe esse vídeo até o final. Na verdade essa é uma resposta a alguns comentários que foram feitos. Então acompanhe esse vídeo até o final, vai ser rápido. Tamo junto. Na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. E vamos lá. Uma pessoa comentou o seguinte, seja sincero, Adolfo, seja sincero. Bem, o meu vídeo anterior falando sobre os pentecostais de maneira geral foi sincero. Sobre os pentecostais estudarem, foi sincero. É a percepção que eu tenho. E é interessante observar que essa caricatura que a gente faz do pentecostal em si, que a gente faz, quando eu digo a gente faz geral, né. Quando se fala em pentecostal, a gente já imagina em barulho, balbúdia, isso, aquilo. Só que isso tem mudado. Porque, meu irmão, vamos lá, cara. O pentecostalismo ele cresceu muito dos anos 90. E até os anos, até hoje ele continua crescendo, absurdamente. E qual que é o ponto acerca disso? Você tem as mutações. E mutações aqui não é no sentido de negativo, tá. É mutação no sentido positivo. Todas as igrejas, elas passam por mutações. E uma das principais mutações que a igreja pentecostal está passando é no sentido de se solidificar nos estudos. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Até a década de 90 você quase não tinha protestante no Brasil. Você quase não tinha protestante. Então você não tinha batista, calvinista, pentecostal, adventista. Você não tinha. No Testemunha de Jeová, você não tinha. Só que da década de 90 pra frente, começou-se uma imensa massa, uma imensa conversão. E o que que acontece? Isso mudou um pouco as dinâmicas. E isso traz algumas consequências. Então, a igreja adventista começa a crescer. A igreja assembleiana começa a crescer. As igrejas pentecostalismo de maneira geral começam a crescer. Os presbiterianos começam a publicar mais livros. Os batistas começam a publicar mais livros. Então, as editoras crescem. E isso tudo gera um pano de fundo. O que que acontece? O cara, ele chega pro culto, se torna pentecostal. Vamos supor, o cara era católico, se torna pentecostal. Ele até do reteté, pá, canela de fogo, isso. Só que uma hora, ele percebe que isso não atras mais pessoas. Uma hora, isso para de trazer pessoas. Uma hora, percebe-se que isso fica feio. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa vai estudar. Por quê? Qual que é o tipo de pentecostal que estuda? É o cara que tem que lidar com batista. É o cara que tem que lidar com calvinista. É o cara que tem que lidar com adventista. É o cara que tem que lidar com testemunho de Jeová. É o cara que tem que lidar com outro neopentecostal que só fala em dinheiro. Então, o que que acontece? Isso tudo engrossa o couro do pentecostal. É. Essa é a minha opinião. Porque, como eu disse, eu já encontrei os penteca, canela de fogo, que só quer falar de prosperidade, de bênção e profetado. Sim, eu encontrei com muitos ao longo da minha vida. Só que, aqui no YouTube, como eu já disse e reforço, a maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho são pentecostais. Uma minoria é batista. Uma minoria é calvinista. Uma minoria é testemunho de Jeová. Uma minoria é adventista. São pentecostais. Por que isso? Porque só ser o canela de fogo não resolve mais. As pessoas, elas, o movimento pentecostal, de certa forma, ele passa por uma mudança. Tanto que a galera até comentou no meu vídeo, algumas pessoas comentaram. Não, aqui na minha igreja, a minha igreja, pro cara, a Assembleia de Deus, missão. Se fosse a madureira, a gente cantava uma música aqui, cantava uma musiquinha pra você. Mas vocês são da missão. Então, vai fazer missão. Vai. A Assembleia de Deus, missão. Pro cara subir de cargo dentro da igreja, adquirir cargos, ele tem que fazer o curso teológico. Por que a igreja, a Assembleia de Deus, missão, tomou essa posição? Porque ela viu que se ela não preparasse os seus futuros líderes, a igreja afundaria. Então, as igrejas, elas passam por essas mutações e às vezes são mutações boas ou mutações ruins. E eu acredito que no crescimento pentecostal, foi um crescimento muito grande. E os pentecostais, eles não sabem lidar com isso direito ainda. Mas, o que que acontece? Aos poucos, eles vão se acertando. É igual quando você pega e começa a trabalhar um trabalho novo, ou uma profissão diferente, ou você começa a trabalhar algumas abordagens. Então, você fica fora de esquadro, mas num dado momento você se estabiliza. É igual quando você chacoalha a água. A água, ela fica trêmula ainda depois que mais uma hora ele se estabiliza. E é isso que está acontecendo com o movimento pentecostal. Ele está crescendo, só que ele tem que se estabilizar. E quando o penteca, ele começa a lidar com o retorno, com o batista, com o calvinista, com o adventista, com o testemunho de Jeová, automaticamente ele se vê forçado a entender das escrituras. Porque não é só ouvindo o sermãozinho de igreja que vai resolver uma conversa teológica. Já sentou para conversar com o batista mediano? Irmão, é outro nível. Pelo menos os batistas que eu tenho conversado. Você vai sentar e conversar com o calvinista? É outro nível. É outro assunto. O calvinista pergunta, você conhece já com o Armínio? Aí o penteca fala, quem é o Armínio? Eu leio a Bíblia. Você segue ele sem saber. Então no dia que você souber quem é Jacob Armínio, você volta aqui e fala comigo. Ah! O cara já acaba, já mata o penteca ali. Já mata o penteca ali. Então o cara, para não ser humilhado intelectualmente, ele vai estudar. Ele vai estudar. E tem sim aqueles também que não passaram por isso, mas que eles estudam por natureza. Por natureza. Por eles mesmos. O cara entrou na igreja e falou, quero aprender sobre Deus. E aí foi para o curso teológico, foi isso. E você tem a imensa quantidade de livros sendo lançados. A internet chegando. Então tudo isso muda a mentalidade das igrejas. Muda, muda a mentalidade. Não é todo membro, não é todo membro. Não estou dizendo aqui que todo membro pentecostal, de igreja pentecostal ou neopentecostal é estudioso. Não estou dizendo isso. Mas você tem uma massa e essa massa é a que lidera. Então por exemplo, uma coisa que eu já notei aqui no meu canal. A média das pessoas que seguem o meu canal é de 25 anos de idade a 45. Que idade é essa? É a idade que o cara está no seminário de teologia. É a idade que o cara está começando a ganhar cargo na igreja. É o cara que já é veterano de igreja. Essa é a média. Essa é a faixa etária. É o cara que já é ancião, que já é pastor. Quando eu digo ancião é presbítero. Presbítero é ancião em grego. É o cara que já é ancião. O cara que já é pastor. O cara que é membro lá há 3, 4 anos. Falei, mano, mas só ouvir sermãozinho não dá. Então vou procurar algum vídeo no YouTube para aprender um pouquinho. Então é esse tipo de gente. É esse tipo de gente que acompanha esse canal. Que é atingido. Por quê? Porque são pessoas que estão em fase de crescimento. E isso é importante ressaltar. Isso é extremamente interessante ressaltar. Sabe? Então o jogo é esse. Então assim, eu estou mentindo, falando isso? Não, cara. É a observação que eu tenho. E olha que eu costumo fazer análise, observações. Eu presto atenção nos movimentos. Em cada situação. É claro que você tem pessoas que mancharam o nome do pentecostalismo no Brasil. Por envolvimento político. Por envolvimento com escândalo. Pessoas que mancharam e tal. Pessoas que só pedem dinheiro. Pessoas que... Sabe? É triste. É triste. Isso acontece. Acontece. Isso é triste. É fato. Mas, por outro lado, você tem outras lideranças que vão surgindo. Lideranças locais. E nos últimos anos, os pentecostais ganharam muito respeito. Ganharam muito respeito. O cara chega, se converte. O cara era um tranqueira. Vai para a igreja pentecostal, se converte. Então o cara se torna alguém decente. O cara não gostava de estudar, começa a estudar. Então tudo isso é muito importante. E isso faz bem. Não estou dizendo para você aí virar pentecostal. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Não, não. Nem um pouco. Só estou dizendo que isso acontece. Isso acontece. Pelos testemunhos de pessoas que eu já ouvi. E eu digo. Quando eu me converti a... Quando eu comecei a trabalhar na Constituição Civil. Eu já frequentava a igreja neopentecostal. Eu frequentava a igreja neopentecostal. Igreja pequena. Seis membros. E aí eu comecei a trabalhar de servente pedreiro para um cara que era de Assembleia de Deus. O cara era fãzado da Deus e Amor. Tipo, então mano. Aprendi muito com essa pessoa. Aprendi muito. É claro que posteriormente me tornei adventista e o pau comia, mano. Era. Era na obra, uma pasada na parede e outra discutindo. Os caras... Quando os caras vinham de fora até passar. Achavam que a gente ia se matar. Mas não, mano. Era só... Era só o diálogo. Então assim. Eu tenho ligação. Amizades. Eu tenho... Até por vocês que são inscritos aqui. Aí para um chegar aqui e falar assim que eu não estou sendo sincero. Irmão. Se eu não estivesse sendo sincero, eu não estava gravando vídeo. Eu não estava gravando vídeo. Simplesmente assim. É porque essa é a minha experiência. Cada um tem uma experiência com as igrejas. Com as igrejas em si. Cada um tem sua experiência. Tem gente que pisou o pé numa igreja pentecostal. Tanto que a primeira vez que eu pisei numa igreja pentecostal. Estava lá um negão com um terno azul. Com um sorriso querendo me sacanear. Eu olhei e falei. Irmão. Estou fora disso aqui. Eu tinha uns 14, 15 anos. Já bem revoltado. Eu olhei para o cara e falei. Esse cara aí está querendo é meu dinheiro. Falei para o amigo meu da BEP. Esquece isso aí. Barulheiros. São alto. Estou fora disso aí. Você é louco. Se eu quero ouvir o som alto. Eu vou ouvir um garoto podre. Eu vou ouvir um garoto podre. Quando eles forem fazer show lá em Pirácio Nunga. Eu vou ouvir um vomitar no trem. Eu vou ouvir um vomitar no trem. Eu vou ouvir isso. Eu não vou ficar ouvindo pastos. Terno azul querendo meu dinheiro. Rapaz. Você é louco. Você é louco. Tem gente que não tem experiências legais. Por outro lado. Por outro lado. Tem pessoas que vão ter experiências legais. Eu digo. Quando eu mudei de leme. Leme. Cara. Camiseta preta. Putul. Pá. Cabelo. Não era cabeludo. Não era cabelo um pouco maior. Pá. Dois violão. Roqueirão. Revoltado com a sociedade. 17 anos de idade. Estou no busão. Alguma coisa foi. Alguma coisa rolou sobre o nome de Deus. Sobre Deus. Eu falei. É isso aí. As irmã canela de fogo que chegou. E eu assim. Falei assim. Qual que é o seu nome? Adolfo. Vamos colocar assim no ciclo de oração. Você vai ser um servo de Deus. Pouco tempo depois. Estava frequentando uma igreja neopentecostal. E posteriormente frequentando a igreja divintista. E aí? E aí? Vai dizer que a oração não tem poder? Vai dizer que a oração não tem poder? E ó. Adolfo Clair. Formado em teologia. Professor. É. Professor de exegese. Né. Professor de história. E tá aqui. Youtuber. Tá aqui. Com vocês. Digo. Isso é oração de quem? Oração dos canelas de fogo. Rapaz. Oração canela de fogo. Tá ligado? É. É. É porque teve gente que me carregou. Tá ligado? Então. Eu comecei a ter boas relações com os pentecostais por causa disso. Né. Então tá aqui o testemunho. O negócio assim ó. Adventista conta testemunho de como entrou na igreja. Canela de fogo. Hum. Hum. Comentem aí meus canelas de fogo queridos. Eu sei que vocês queriam que eu fosse da bleia. Mas não dá não. Não dá não. Não dá não. Eu ia ser muito louco. E melhor eu continuar no cantinho que eu tô. E assim vai. Entendeu? E a gente tenta aqui um edificar o outro. Um ajudar o outro. Trocar uma ideia. E é isso mano. Essa é. Essa é. Essas minhas experiências. É claro que eu já tenho vídeos que eu conto mais a minha caminhada e tal. Cada detalhe. Às vezes eu esqueço um detalhe ou outro e acabo comentando no vídeo. Então essa é a experiência. A experiência que eu tenho com os Pentecostais de maneira geral é positiva. Todos foram legais? Não cara. Já encontrei com muito crente. Nós cegos. Já encontrei com muito crente. Filha. Entendeu? Já encontrei com muito cara assim. Já encontrei. Já encontrei. Já encontrei com muito cara chato. Já encontrei com muito cara burro. Com muito cara ignorante. É. Só que. Só que assim velho. Isso aí pra mim é irrelevante. O que eu relevo são as pessoas boas. As pessoas que estão comigo. As pessoas que me marcaram positivamente. Os que não marcaram mano. Eu só mando se lascar. É simples assim. É simples assim. E tenho boas relações. Boas amizades com amigos pentecostais. Tanto que. Como eu disse. A galera que tá comigo aqui. Que sempre comprou minha briga. Foram os irmãos Penteca. Foi os irmãos Penteca. Um tempo depois. Que eu entrei na Apologética Adventista. E tal. Via Corsário Adventista. Barbarrala e tal. É que começou a chegar Adventista aqui. Mas. O. 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 Esse canal aqui mano. Sempre foi ajudado. E compartilhado. Foi pelos Pentecão mano. Os Pentecão. Canela de fogo. Bichão. É isso. Entendeu? Então. E essa é a caminhada. Esse é o desenvolvimento. Tô sem roteiro. Tô falando aqui um monte de coisa. Um monte de informação. Quem é velho aqui já tá acostumado com o estilo de gravar vídeo. Porque é só uma troca de ideia. Essencialmente. Claro que é monólogo. Mas. É isso cara. E eu fico feliz. Eu respeito o trabalho que os Pentecostais fizeram também. Por quê? Olha só. Se não fosse o movimento Pentecostal. Boa parte do Protestantismo ainda. Nem existiria. Porque a burocracia batista. A burocracia calvinista. A burocracia de outras igrejas. Informarem núcleos e sistema de pregação. Ia demorar séculos para chegar a ser algo relevante. E o Pentecostalismo veio como ponta de lança. Cortando barreiras. Abrindo igreja. Ah. Mas foi de qualquer jeito. Mas meu amigo. Quando você olha na biologia. Quero pausar esse vídeo aqui. Parar de falar de religião. Falar de biologia. Quando você vai estudar biologia. Existem as plantas. Imagina um terreno vazio. Presta atenção. Sabe aquele terreno vazio? Você pode prestar atenção. O que cresce primeiro? Cresce primeiro o mar. Depois começam a vir árvores medianas. Então. Começa a vir árvores medianas. Animais rasteiros. Cobras. Coelhos. Lagartos. Barata. Rato. Tá. Depois. Começa a vir árvores maiores. Por quê? Porque às vezes passa um passarinho. Derrama uma semente ali. Aí cresce um pé de goiaba. Cresce um pé de banana. Cresce, sei lá. Um pé de fruta pequeno. Mediano. Com isso. Você já tem uma árvore frutífera naquele campo. E aí começa a vir animais maiores. Então. Começa a vir urubu. Começa a vir a águia. Começa a vir o corvo. Ou até o tucano. Aí daqui a pouco você começa a ver. Nascer ali um pé de abacate. Um pé de manga. E aí quando você menos imagina. Tem uma floresta. O que que acontece? Você tem plantas de primeiro nível. Que são as plantas rasteiras. Então você tem um terreno vazio. Plantas de primeiro nível. Plantas de segundo nível. Plantas de terceiro nível. Plantas de primeiro nível. É o capim. É o mato. É a coisa. Plantas de segundo nível. É aquelas plantas de porte médio. Pé de goiaba. Pé de banana. Flores. Que que não passam de dois metros. Ou dois metros e meio. E depois você tem as árvores grandes. Jabuticabeira. Jabuticabeira. Porte médio. Mas você tem. Você pega aí. Pé de manga. Abacate. Por exemplo. Então você tem os níveis. O que que o pentecostalismo foi. Para o protestantismo do Brasil. As plantas rasteiras. Você tinha um campo gigante. Para o protestantismo crescer. E o pentecostalismo foi. As plantas rasteiras. Depois das plantas rasteiras. Começam a vir as outras denominações. Então. Qualquer pessoa que seja. Batista. Calvinista. Presbiteriano. Adventista. Até testemunha de Jeová. Eles. O campo. O campo fértil do evangelho. De certa forma. Em muitos locais. Não estou dizendo que todos. Mas. No evangelho de maneira geral. Os protestantes. Esse campo. Que muitas vezes se torna frutílico. Era campo semeado pelos pentecostais rasteiros. E quando eu falo rasteiro. É o cara que não sabia ler. O cara que pregava de qualquer jeito. O cara que crê na teoria. Na teologia da prosperidade. Que crê na canela de fogo. Por que? Cara. Você já tentou conversar com um católico. Um católico tradicional. O cara não quer nem saber de bíblia. Irmão. Só que a presença de um neopentecostal. De um pentecostal ali. Faz com que o católico estude um pouco mais a bíblia. Aí chega o batista. O presbiteriano. Presbiteriano. Ou adventista e tal. E dialoga com esse católico. Ele já está acostumado com o texto vivo. Então esse foi um trabalho que muitas vezes foi feito pelo neopentecostal. Pelo pentecostal. Às vezes o cara entrou numa igreja pentecostal. Sei lá. Querendo aprender de Deus. E aí ele foi debater contra mim. Você é niqueira. Eu sou adventista. Aí o cara vem debater com você. Você fala. Peraí. Vamos abrir o texto aqui. Pá. Você começa a abrir o texto. Começa a estudar com a pessoa. A pessoa acaba migrando para a igreja adventista. Primeiro ela passou pelo meio pentecostal. Ah. Me dá um exemplo de uma pessoa. Minha esposa. Ela. Primeiro ela foi para a igreja universal do reino de Deus. E cara. Depois de um tempo ela sempre me falou. Aqui não tem Deus. E ela. Saiu. E foi para a igreja adventista. Ela migrou para a igreja adventista. Né. Entendeu. Eu mesmo. Comecei. O trampo rasteiro. O trampo de base foi feito pelo pentecostal. Né. E quem continua esse trabalho foram os adventistas. Apesar que uma história com o adventismo é um pouco mais antiga. Mas frequentar, frequentar, ser membro e dizer eu sou daqui por escolha própria. Foi a igreja pentecostal. Entende. Então. Existe toda essa abordagem que tem que ser levada em posturação. Tem que ser respeitada. E que eu. Enquanto eu estiver vivo eu vou lembrar disso. Muita gente não sabe. Muita gente não parou para analisar dessa forma. Mas eu. Vou estar aqui para lembrar. Então. Enquanto eu for vivo eu vou dizer isso. Né. Que o trabalho rasteiro. Que as igrejas pentecostais fizeram no Brasil foi excelente. Não estou dizendo que foi perfeito. Não estou dizendo que essas igrejas são perfeitas doutrinariamente ou metodologicamente. Mas foi um trabalho que preparou o Brasil para se tornar protestante. Ponto. E esse trabalho. Nenhuma igreja vai poder esconder. Ah. Mas existe a igreja congregacional. A igreja batista. E desde 1600. É. Mínimo. 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 Irrelevante. Foi a partir de 1900 que o negócio começa a estourar. E com. Na década de 80. Na década de 90. No final da década de 90. É que as igrejas pentecostais começam a crescer. Absolutamente. Mas quem é que fez esse crescimento? Pentecostais. Foi a preparação de território. Preparação intelectual. Porque existem muitos fatores que tem que ser levados em consideração. Que eu não vou falar nesse vídeo. Né. Depois eu. Quem sabe eu faço uma live sobre o assunto. Mas é isso. Um abraço a todos. Fui. Um abraço aí aos irmãos Penteca que assistiram até agora.